Uma boa notícia, até que fim. É, começando o BG. Eles olharam pra mim assustado. O BG começando com notícia boa, não é? Uma boa notícia. A partir do dia 27 de outubro, a empresa aérea responsável pela operação dos voos que já são realizados entre o aeroporto de Congonhas em São Paulo e o aeroporto regional do Vale do Aço em Santana do Paraíso confirmou uma mudança dos horários. Vamos saber ao vivo com o repórter Marcos Lessa. E o Marcos é o campeão. O Marcos é o homem do aéreo. Vai pra lá, voa pra cá, pra tudo que é lado. Pra vir em Valadares, TV Lessa tem que mandar um avião pra buscar ele lá. Não gosta de rodar na rodovia. Ô Marcos, você vai falar do aéreo aí, tem novidade. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, a gente abre aí o Balanço Geral de hoje, com uma boa notícia para os passageiros que se deslocam aqui da região do Vale do Aço pra São Paulo. Pois bem, a companhia aérea, uma das companhias aéreas que atua aqui no aeroporto regional do Vale do Aço, situado no município de Santana do Paraíso, irá colocar dois aviões modelo ATR-72 com capacidade para 70 pessoas pra fazer esse deslocamento aí entre o Vale do Aço e São Paulo, na capital paulista. Pois bem, atualmente, Nico, quem sai de Congonhas, ali na região central de São Paulo para o Vale do Aço, pega aí o voo a partir de 8h30 da manhã. E que a gente se desloca daqui pra lá a partir de 11h35min. A duração do voo é de aproximadamente 2h10min. Porém, tudo muda, né? Como você disse, a partir de outubro, mais precisamente no dia 27. Bom, de domingo à sexta-feira, o voo vai sair para o Vale do Aço, para Congonhas, às 4h05min. E, aos sábados, né, esse voo sai daqui do Vale do Aço, sentido a Congonhas, a partir de 11h45min. No sentido contrário às aeronaves, né, que saem de Congonhas, em São Paulo, para o Vale do Aço, de domingo à sexta-feira, o horário é a partir de meio-dia e 25h, com pouso previsto para às 14h55min. aos sábados, a operação ocorre mais cedo, com saída às 8h25min. Portanto, quem está aí, né, fazendo uma previsão para viajar a partir de 27 de outubro, daqui do Vale do Aço, para São Paulo, ou no sentido contrário, já pode se programar aí para mudanças nesses horários. Nico, eu volto com você. Trouxe notícia boa! Eu vou pagar uma passagem aérea para você e para o Rod, você precisa ir lá em São Paulo, vai sair daí uma sexta-feira, viu? É o fim de expediente e vão passar lá um fim de semana e vão voltar domingo. Tranquilo, são, salvo. Eu vou juntar esse dinheiro primeiro, tá, Marcos? É, por enquanto eu não tenho não. O voo aqui na nossa região ainda é muito caro, né? É impressionante, né? Acaba sendo uma coisa inacessível. E a gente que tem essa 381 para enfrentar daqui para a capital mineira, daqui para São Paulo, né, passando aí pela 381 até Fernão Dias, misericórdia, viu, gente? O voo tinha que ser mais barato. Não tinha que custar uns 300 contos, não, Lamonier. Daqui para lá. Arruma mais avião, gente. Compra mais avião, coloca mais aviões aí, ó. É, ao invés de cobrar 1.500, 1.200 uma passagem, faz três voos que cobram 400, vai dar o mesmo valor. É, a despesa também aumenta, é. Marcos, obrigado, viu, amigo? Marcos Lessa, o homem do aeroporto é ele e Rodney Ferreira. O Rodney também é chegado numa viagem aérea. E aí, vamos lá, vamos lá. vamos lá. Obrigado.